Música Boa tarde meu amor, como é que foi na escolinha hoje? Boa tarde mamãe, hoje foi muito legal aqui na escola Eu ajudei minha professora, ela deixou apagar a loja até onde eu alcançava E depois o resto ela pagou Que legal filha, que você ajudou sua professora hoje E agora você vai ajudar a mamãe né, escolher um vestido bem bonito para o casamento Vamos lá pegar sua mochila, porque a gente já vai para a loja da tia Ingrid, tá bom? Música Amiga, a Mariana está aqui dorme né? Pois é amiga, ela está aqui dorme, está cansada tadinha Dormiu tarde ontem estudando para a prova e acordou bem cedo para poder ir para a escola Nossa, estou super ansiosa para a prova da vestida Espero que a safra não demore muito para a gente começar o ano Oi pessoal, meu nome é Safira e está começando mais um vídeo aqui no canal Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim Comigo está tudo ótimo, graças a Deus Iniciando mais um vídeo aqui para o canal Mais um diário da noiva E hoje meus amores, finalmente chegou o dia da escolha do vestido da noiva Das daminhas e também das madrinhas Já estamos aqui na loja da Ingrid Porque é aqui que nós vamos comprar nossas roupas para o vestido de casamento E gente, eu estava super ansiosa por esse momento E finalmente chegou né? Já está todo mundo por aqui Eu fui a última a chegar Porque eu fui buscar a Dandara na escola primeiro E já vim direto para cá Mas agora nós vamos começar a provar as roupas E claro que eu vou gravar tudinho para vocês né? Ai amiga, eu estava tão ansiosa por esse momento Nossa, muito ansiosa Me diz, você já separou algumas coisas para a gente poder provar? Separei sim amiga, também estava super ansiosa Ai amiga, que bom que você já conseguiu separar algumas coisas Acaba apocando um pouco o nosso tempo né? E como você sabe, eu quero que os vestidos das madrinhas sejam azuis também Para poder combinar com os ternos dos padrinhos Mas amiga, antes da gente começar a olhar os vestidos das madrinhas Eu quero logo olhar os vestidos das daminhas Porque as meninas são crianças Acabam ficando um pouco ansiosas né? Então melhor logo já resolver o look delas Ô Danda, a tia pediu para te chamar Eu vou ser para você vestido de daminha Tá bom prima, eu já vou Amiga, como você pediu Eu separei alguns looks azuis para as daminhas também Danda, pode vir e mostrar para sua mãe Esse é lindo amiga, mas não tem alguma coisa correndinha? Pera aí amiga, eu vou providenciar Nossa, que lindo que está esse vestido Você está uma princesinha filha Você gostou desse vestido meu amor? Sim mamãe Eu também gostei muito filha Você ficou muito linda viu? Então pronto né, está escolhido Agora vamos para o vestido da sua prima Bom amiga, já que você gostou tanto do modelo Do vestido da Dandara Então nem vamos ter problema para poder escolher o vestido da Maria Porque eu tenho o mesmo modelo Só que no tamanho dela Eu vou pedir para ela provar Nossa iaia, você ficou linda com esse vestido também viu? Está a coisinha mais linda da tia E pelo visto você também gostou bastante né? Amiga, vestido das daminhas escolhidas Vamos agora partir o vestido das madrinhas né? Vamos lá para o outro provador agora Então amiga, o que você achou dos vestidos? Está gostando das opções até agora? Os vestidos são lindos amiga Mas ainda não é o que você quer né? Amiga, você me conhece bem né? Me diz amiga, o que está faltando para você? Um azul escuro amiga Ah, então pode deixar que eu tenho a opção perfeita para você Tá, deixa eu ver Espera aí, eu vou colocar no corpo e já te mostro Uau, você tinha razão Essa é a opção perfeita Ufa, que bom que você gostou amiga Porque eu estava postando todas as minhas fichas nesse vestido viu? Ai, mas enfim, agora vamos para o principal Que é o seu vestido de noiva viu? Amiga, eu separei cada coisa para você provar Olha só, eu coloquei tudo aqui no manequim Para você poder dar uma olhada bem direitinho Mas me diz, qual você vai querer provar primeiro? Vou começar por esse que já está aqui perto mesmo Meus amores, primeira opção Ele é bem bonitinho Mas confesse que eu não sou chegada no vestido de noiva curtinho assim né? Então bora para a próxima opção Segunda opção Meus amores E olha só como ele é lindo Apesar de ser um pouquinho decotado Eu consigo me imaginar me casando com ele viu? Ele ficou bem bonito no meu corpo Mas ainda temos algumas opções para dar uma olhada Terceira opção Meus amores Eu achei esse daqui um pouquinho mais clássico E também achei ele lindo Então com certeza ele está na lista de possível vestido escolhido Quarta opção Meus amores Esse daqui que é um tomara que caia E ele também tem bastante babadinhos É bonito Olhando assim no corpo Fica legal Mas não sei se é muito a minha vibe Então eu vou voltar lá para o provador Quinta e última opção Meus amores Esse daqui que é um estilo sereia Ele é bem bonito Eu gostei bastante dele E também com certeza ele está na lista de possível vestido escolhido Meus amores Já troquei de roupa E vim aqui para poder finalizar esse vídeo com vocês Gente tinha muita opção de vestido lindo para poder escolher E eu acabei nem escolhendo o meu ainda Gente eu fiquei muito na dúvida Então por isso eu não escolhi Mas eu só tenho até amanhã para poder decidir Para poder dar tempo de fazer os ajustes para o casamento Mas é isso pessoal Comenta aqui embaixo qual vestido você gostou mais E qual você acha que eu vou escolher Tá bom? É isso meus amores Já vou finalizar esse vídeo aqui com vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Eu peço que dê seu like Comenta aqui embaixo Que eu vou estar respondendo todo mundo Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E vem fazer parte da nossa família Muito, muito obrigada a você Que ficou até aqui comigo Um beijão no coração E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo